A APP Sindicato reuniu professores em Pato Branco para celebrar os 77 anos da instituição no Paraná A presidente da APP Sindicato, Giuliana Barato, destacou a importância da agenda este ano em que a celebração do aniversário trouxe para o debate o tema participação da mulher na política Hoje, historicamente, não só Pato Branco, mas no Brasil inteiro nós temos uma representatividade muito pequena de mulheres nos espaços de poder executivo, legislativo e judiciário Então, uma das funções do coletivo de mulheres é essa questão do empoderamento das mulheres para que ocupem esses espaços, porque não tem como a gente tratar de políticas públicas para as mulheres com homens legislando, com homens nesses espaços de poder A APP Sindicato marcou 77 anos de luta pela defesa da classe dos professores no Paraná Uma categoria majoritariamente feminina, majoritariamente composta por mulheres Então, agora, dia 26 de abril, a APP Sindicato completa 77 anos e nós estamos fazendo a comemoração do aniversário deste sindicato que nos representa, que está sempre na luta pelos direitos dos trabalhadores em educação junto com o coletivo de mulheres A convidada para palestrar sobre a importância da participação da mulher na política foi a deputada federal pelo Paraná, Carol D'Artura que iniciou sua trajetória política em Curitiba onde foi a primeira vereadora negra da história da capital paranaense A gente tem um desafio muito grande de aumentar a participação feminina na política porque, por exemplo, hoje, no espaço que eu ocupo, na Câmara Federal de 513 deputados, nós somos apenas uma média de 90 mulheres Não tenho certeza desse número, mas é mais ou menos isso Então, isso demonstra a sub-representação ainda feminina e a dificuldade que a gente tem de encaminhar políticas que atendam e que consigam equilibrar a desigualdade de gênero que a gente tem